Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, vocês estão vendo aí as duas duplas, né, que estão na paredão lá do BBB 23. Vou contar pra vocês sobre o que vai acontecer, mas antes eu quero dar aquele recadinho rápido do que eu dou pra vocês em todo o começo de vídeo. Se você tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, não perde tempo não, ó, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o nosso canal sabem, aqui tem vídeos novos e informações novas pra vocês, então não deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Então se inscreva, ativa o sininho e clica no joinha aí pra dar o seu like, tá bom, gente? Olha só. Vamos falar sobre o BBB, né? Na noite de ontem, domingo, foi formado o primeiro paredão, né? O paredão lá do BBB 23 é um pouco diferente a primeira semana, porque eles estão jogando em dupla, tudo feito em dupla. Foi legal, foi legal, mas a gente quer ver o jogo individual, né, pra ver o que vai acontecer, embora, né, já tenha o... a casa já tá dividida em dois grupos, né, gente? É tipo fazenda, né, gente? Grupo A, grupo B, claro que é diferente, não tem comparação, mas enfim. E aí teve a votação, né, as duas líderes, a Bruna e a Larissa, né, votaram na Key e no Gustavo, diretamente pro paredão, eles nem puderam participar daquela prova vatvolta, né? Estão direto no paredão, Key e Gustavo. E a Bruna colocou todo o seu ranço aí na Key, né? O Gustavo, ela pegou um pouquinho mais leve, mas pegou ranço. A gente já viu se a Key voltar, gente, desse quarto secreto, porque primeiro eles vão pro quarto secreto, vai ser rival aí da Bruna o programa inteiro, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse paredão. E aí depois, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? O Fred, Nicásio e a Marília, né, foram os mais votados aí pela casa, e eles tinham que puxar alguém aí num contra-golpe pra mandar também pelo paredão, e aí mandou o Gabriel e a Paula. E aí teve aquela prova vatvolta que vocês viram de montar aquele quebra-cabeça, né? Foi uma prova difícil, né? E aí o que aconteceu? Gabriel e Paula levou a melhor, e aí resumindo a história, quem tá no paredão? Quem tá no paredão é a Key e o Gustavo, e também o Fred e a Marília, né? Estão no paredão agora, na verdade. Como eu falei pra vocês, é um pouco diferente, né? Duas duplas estão no paredão, mas ninguém vai ser eliminado a princípio. Eles vão, na terça-feira tem a eliminação, entre aspas, o eliminado, entre aspas, vai pra um quarto secreto, a dupla, né? E lá vai abrir uma outra votação na terça-feira, a dupla mais votada vai pra esse quarto secreto. E aí uma outra votação na terça-feira, e na quinta-feira, uma pessoa das duplas aí vai ser o eliminado na quinta-feira, tá? Que vai pra casa, né? Então, vamos conferir a enquete do UOL, né, gente? A gente sempre analisa a enquete do UOL, a gente sabe que nenhuma enquete é oficial, a única votação que vale é lá do G-Show. Mas a enquete do UOL, ela serve pra gente ter uma ideia, né, do que vai acontecer no BBB, o que não vai, quem vai sair. Eu já acompanho o G-Show há mais de 20 anos, desde quando teve o primeiro BBB, gente, em 2002, né? Tem tempo pra caramba, acompanha a enquete do UOL. E na maior parte das vezes, o que dá na enquete do UOL é o que acontece. Então, vamos ver a enquete do UOL como tá nesse momento. A gente tá fazendo esse vídeo, agora é 1h19min, 1h da manhã, tá? E se a eliminação acontecesse agora, de acordo com a enquete do UOL, olha só quem deixaria o programa. Deixaria não, né? Quem vai pro quarto secreto, na verdade, primeiro. Se é Marília e Fred Nicasso, ou é Gustavo e Key Alves, gente, olha só. Em último lugar tá o Gustavo e a Key Alves, com 21,11% dos votos. Eles não têm chance nenhuma, praticamente, de ir pro quarto secreto, né? Agora, a Marília e o Fred Nicasso, gente, eles estão com 78,89% dos votos pra ir pro quarto secreto, na terça-feira. E aí, um dos dois vão ser eliminados na quinta-feira. Eu acredito que na quinta-feira, quem vai ser eliminado vai ser o Fred Nicasso, né? Mas, por enquanto, a enquete do UOL tá dando Marília e Fred Nicasso pra ir pro quarto secreto. E aí, você gostou dessa enquete? Escreve aqui embaixo, quem que você quer que deva ir pro quarto secreto? Marília e o Fred Nicasso, ou Key e o Gustavo? Quero ler o seu comentário aqui embaixo, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. A qualquer momento, eu volto aí com mais informações sobre o BBB23. Deixa seu comentário, sua opinião aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Daqui a pouquinho, tem mais um vídeo inédito pra vocês, hein? Fiquem ligados aí pra não perder. Não deixa de se inscrever, não ativar o sininho e dar seu like. Volto já já com mais um vídeo. Até daqui a pouco, então.